A apresentação de matérias. Ninguém? Ninguém? A apresentação de matérias. Gostaria de pedir ao vereador Expedito Costa, o segundo vice dessa casa, para que você entrasse nessa cadeira, para que eu fizesse uma indicação. Boa noite, presidente dessa casa, Expedito Costa. Boa noite, vereadores, vereadora, público presente. Indicação número 53, barra 2016. Senhor presidente, o senatário do presente, vereador Valdeir Jesus de Oliveira, vem com devido respeito e acatamento dos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao diretor municipal de iluminação, para que eu mesmo, juntamente com a equipe da equipe, a colocação de um poste de iluminação na mini praça localizada na rua Aureliano Alves, esquina com a rua João Ribeiro Filho, de fronte à antiga Doce Nova York. Salas das Sessões da Câmara Municipal, Estado de Goiás, aos cinco dias do mês de abril de 2016. Beleza! 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 Tchau.